R.I.W.O.N.E. SH, SH Essas paredes tudo suja de sangue Fica na atividade, fé pra nós que nossos sonhos avancem Nunca vai ter visão quem é relance E se tu for um tela, saco, não fique no meu alcance Andando de Kenny que é pra pisar bem Lendo Nietzsche que é pra não ter esses papinhos de otários O povo no meio segue calado Abraçando a visão mais turva não consegue achar resposta Matéria-prima pra quem te manobra Se não fossemos colonizados, seu Deus nem existiria Tô com canivete nessas linhas Com precisão cirúrgica abrindo sua ferida Desculpa cada corte, hoje não vai ter morfina Chamei sua atenção, tenho caneta, não preciso usar Mas tô com a minha bica engatilhada Cuidado, eu tirado, tampa essa porra também dispara Ela também dispara Vivendo no inferno de Dante Mas nossos jovens mortos não é divina comédia Camerão sobe o morro só pra orquestrar tragédia Repórter no pé do morro que é meu choro só pra venderem matéria E nossos sonhos continuam vendidos Mas se o estado não chega, quem abraça é bandido Diferentes trem, mas todo no mesmo trilho O final é sempre o mesmo, é difícil Se manter vivo, segregação de classe e de raça Agora o bloco entendeu que nós que somos bitbull de raça Já fomos a caça, hoje estamos na caça Isso é declaração de guerra, essas linhas são ameaça Será que Deus ainda olha pra esse lado aqui? Será que alguém aí em cima tá me ouvindo? Tava de canto observando minha mãe rezar E sua expressa interrompida rajada de tiro Lutando bravo pra chegar em outro patamar Tamo no meio desse inferno entre esse céu e mar Pode brotar o que brotar, hoje nós vai trocar Nós dá valor a cada linha sem desperdiçar Pode montar o Megazord, hoje eu tô na rajada É que meu lado esquerdo hoje que tá com a palavra E se é dia de treinamento eu quero a Eva Mendes Esse barraca que é pequeno, hoje esse chão treme Ela me suga com esses olhos, hoje eu tô sem leme Faço tudo parar no tempo, as pernas dela treme E se ela for uma melodia, hoje eu tô John contra o N, hoje eu tô John contra o N